Quem tem plano de saúde ou pode pagar particular está fazendo o exame de painel viral. Isso para saber se tem Covid, influenza A ou B. Na rede pública, esses exames são feitos por amostragem e em grupos específicos, enviados ao LACEM para análise e, diante disso, se desenvolve estratégias de saúde. Quais são os perfis de pacientes a serem testados? Quando eu estou na vigência de um surto em comunidades fechadas ou semifechadas, ou seja, presídios, asilos, empresas, escolas, a gente também faz a testagem nas unidades que a gente chama de sentinelas para influenza e são algumas no estado para a gente detectar qual cepa da influenza está circulando para a composição das vacinas de influenza e também nos casos de pacientes internados. As unidades sentinelas em Goiânia que colem amostras para análise e somente dos grupos de risco são Cais de Campinas, UPA da Chácara do Governador e do Itaipu, Cais Vila Nova, UPA Jardim América, Noroeste e os Ciamis do Novo Horizonte. A Secretaria Estadual de Saúde recomenda a todos os médicos, principalmente o das emergências, que não deixem de solicitar o exame de Covid-19 para só depois fechar o diagnóstico. Nesse momento, é extremamente importante fazer a diferenciação dessa doença com a influenza e até mesmo a dengue. Nós estamos municiando os municípios do teste rápido de antígeno, que tem uma boa sensibilidade e especificidade, exatamente para fazer essa triagem inicial, excluindo ou confirmando a Covid. Uma vez excluindo a Covid, aí o médico tem mais elementos para realmente assumir aquele caso como de influenza. E tem ainda as duas possibilidades. O primeiro caso de influenza e corona ao mesmo tempo já foi identificado em Goiânia, o Flurona. É uma profissional de saúde, na faixa etária e com mais de 60 anos, nós já estamos finalizando a investigação e foi coletada uma nova amostra para identificação de qual variante essa pessoa tem da Covid-19. É importante destacar que o vírus influenza tem algumas subclasses. A que mais está em circulação é a do tipo A, H3N2. A influenza B é outro tipo. Ambas têm tratamentos parecidos, segundo os médicos, variando de acordo com a gravidade do paciente. E para ajudar a identificar as doenças, vejam os sintomas. Na Covid-19, os sintomas comuns são febre, dor de cabeça, tosse seca, falta de ar, dores musculares, cansaço e dor de garganta. H1N1, febre, dor de cabeça, dores articulares, olhos irritados, tosse seca ou com catarro. Há casos com dores de ouvido. Na dengue, febre, dor de cabeça, dores nas articulações, dor atrás dos olhos, irritação e coceira na pele. É comum apresentar perda de peso, vômito e náuseas. H3N2, febre alta acima dos 38 graus, dor de cabeça, dor de garganta, espirro, tosse, coriza, calafrios, cansaço excessivo, náuseas, vômito e diarreia. O uso de máscara, a higienização das mãos, evitar aglomerações desnecessárias, sobretudo em ambientes pouco ventilados, não é o momento de fazermos isso. Vamos manter essas medidas de prevenção e controle, para a gente, inclusive, ajudar as equipes de saúde que já estão sobrecarregadas. Obrigado. Obrigado.